Música Sabemos que o motivo que traz você até nós é a perda de um ente querido. E que neste momento o que você quer é o acolhimento e um serviço impecável de toda a nossa infraestrutura. Por isso oferecemos a você e seus familiares a experiência definitiva de um cemitério parque. Com conjunto paisagístico harmonioso. Com ampla área verde, trilhas para caminhar e um bosque para meditar. Música Aqui os jazigos são subterrâneos, cobertos por gramado. E o túmulo identificado por uma placa, interagindo com a ambientação natural. Com quatro salas de velório arejadas, com linda vista para o parque e totalmente equipadas para o seu conforto. Oferecemos serviços de jazigo, cremação e planos funerários completos. Somos o único cemitério a oferecer cremação num raio de 350 quilômetros. O Parque dos Buritis tem responsabilidade e tradição em toda a região do Triângulo Mineiro. Por sua beleza, conforto, área de estacionamento, velório com segurança 24 horas. E um atendimento especial para acolher você em todos os detalhes. Música Parque dos Buritis Aqui suas melhores lembranças vivem para sempre. Jazigos, cremação, planos funerários. Telefone 3432189900 Música 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 Música